Já em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, não bastassem os efeitos do temporal, que ainda deixam rastros na região, uma adutora também se rompeu e causou mais transtornos aos moradores, que agora estão sem água. O rompimento da adutora tirou o sono de quem vive na Avenida Damastor, no bairro Jardim Chavantes, em Belfor Roxo. Eu estava vindo deitar e ouviu um barulho de água, né? Eu pensei até que a gente ia deixar alguma coisa aberta, só que não. Aí chamar os vizinhos, acordar todo mundo, né? Pra gente tentar fazer o que pode. Alguns é que perderam tudo, ou quase tudo, praticamente. A dona Andréia acordou no susto. Ela vive nessa casa, com um filho que tem paralisia cerebral. O vizinho começou a bater no portão, falando que água estava entrando, água estava entrando. Aí nós ficamos desesperados, saímos todo mundo pra falar, pra ver o que estava acontecendo. Os móveis na rua eram da dona Maria. Ela tem dificuldade pra enxergar e perdeu quase tudo por causa da enchente. Eu perdi o guarda-roupa, o sofá. A Rosa ainda não conseguiu contabilizar os prejuízos. Só deu mesmo, pra gente refazer as coisas de novo. Apesar das perdas materiais, não houve vítimas. Pela manhã, a Defesa Civil esteve no local, vistoriou imóveis e interditou uma casa. Águas do Rio chegou a colocar essa faixa aqui, pra impedir a circulação das pessoas, porque ainda tem muita lama, muita terra. A adutora que se rompeu é de grande porte. E pra consertar, o trabalho só vai ficar pronto amanhã de manhã. Depois disso, o prazo pra retorno do abastecimento de água é de até 48 horas. Moradores de Duque de Caxias também tiveram fornecimento de água interrompido. Desde o fim de semana, quem vive em Belfor Roxo tá sofrendo com a falta d'água. A dona Maria Auxiliadora lava a roupa pra fora e não sabe quando vai voltar a trabalhar. Tá difícil, né? Porque eu lavo o pouco pra fora pra interar o dinheiro, que é pouco, né? Só pego o bolso de família, aí não tá dando.